Olá amigos, no episódio de hoje vamos assistir mais um vídeo inédito do trabalho da Rota. Estava embarcado uma equipe de Rota Comando em 2008, pouco antes do filme Rota Comando. Em patrulhamento pela Zona Oeste de São Paulo, nos deparamos com dois indivíduos próximos às duas motos em atitude suspeita. E ao serem abordados pela Rota Raiz, vejam o que aconteceu. 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 O que você está fazendo aqui? 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 Eu não peguei não, senhor. Comprei, não. Com certeza. Não tenho. Estou mentindo, não. Vou falar na verdade. O cara veio de buscar na sua casa para você ir buscar essa moto? Foi buscar lá na rua de casa. E onde ele estava? Ele estava, acho que num tipo, prata. Foi num tipo. O que você não mereceu? E aí? Ele te levou até onde? Daí ele me levou, mandou espiar na uma pracinha, espere, ele chegou com a moto e falou assim, a moto é essa, quando você tiver aqui o dinheiro, você volta e pega o documento. Daí eu fui, daí eu fui, né, senhor? O cara, eu vi o cara já umas semanas, que o dia que eu vejo ele de neto lá conversando comigo, eu não ia sabendo. Se a moto for roubada, que eu sei se é dele, né, senhor? Você é preso por uma coisa que foram cometidos. Você aceita o risco de pegar a moto e a moto foi roubada? Não, não sabia que era roubada, senhor. Deve falar assim, acho que você, mas é que você está por isso. Eu falei, tá bom? Deve falar assim. 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 É, é que dificil. É, é. Se eu soubesse de onde o cara estava, você acha que eu não ia ir lá, senhor? Estou trocando a ideia do senhor que o senhor está falando aí, estou falando a verdade, não estou mentindo. Se tiver que segurar, vou ter que segurar. Eu não tenho nada assinado, senhor. Nunca fui para a delegacia não, senhor. Eu sou estudante de PD desde os 15 anos, até os 19 anos. Agora eu vou ser preso por um bagulho nada a ver, senhor. Você está arriscando a sorte, você está arriscando a sorte, você está arriscando um negócio. Rodrigo, Rodrigo. Oi. Você mora onde, Rodrigo? Moro lá na Avenida do João Santos de Abril, 796. O seguinte, meu, vai ser reconhecido pela vítima, a casa caiu? A casa caiu, senhor. Vai ser reconhecido pela vítima, você vai segurar aí. Vai ser ou não, senhor. O senhor pode ter certeza. Você está impulando essa bosta que é roubada. Acabou com o que eu estou falando. O da lei fala, você escuta, tá entendendo? Vamos ver se você caiu na ficha. Você está impulando essa bosta aí que é roubada, certo? Você está impulando essa merda que é roubada. O que vai acontecer? Vai chegar lá, a vítima vai reconhecer você e você trouxe aí. Não, não sei. Pô, grandeiro, estou falando para você. Se tem alguma coisa em cima ou mais? Não sei, senhor. Ele comprou a moto e pediu para me empurrar. Pode ver, eu empurro ele. É muito maior, vai ser que você acha que você está caindo. Olha só isso. Aí o moleque botou o número do celular para ligar. Olha lá, Adriano. Viu o Cascão? Viu o Cascão? Cascão é o quê, meu? E aí? Ele está sabendo. Ele está junto com você. Ele que ligou aqui, ó. Então esse moleque vem de novo para ele, senhor. O cara que vem de novo para ele, senhor. O cara que vem de novo para ele, você está nesse negócio do Cascão? Não, foi esse moleque... Mas o Cascão está no seu celular. Então, foi que ele deu o nome, senhor. Ele está com o nome do senhor. Você já pergunta o nome do cara? É para ele ligar. Quando foi que você... Você foi buscar a moto com ele? Foi! Mas foi agora, ele falou. Você não foi buscar a moto com ele? Ele falou uma nota... Você não foi buscar a moto com ele? Você não foi buscar a moto com ele? Você não foi levar lá na casa dele para buscar a moto? Ele que me deu bom, ele sabia onde que era. Então, mas ele foi junto com você na garupa e lá buscar a moto? Foi! Eu estava lá e comprei ele. Onde você pegou ele? Na Itaipa. Itaipa? Você veio por lá de Itaipa até aqui? Não, não, não. Nossa moto só parou agora há pouco. Voltou quente ainda. Mas foi assim. Foi isso? Vocês vieram de lá para cá, a moto parou, você já está com um pezinho, vamos embora. Foi isso? Foi! Então, cara, você foi com ele na garupa, ele te levou até lá onde quer. Foi para buscar a moto? Foi! Foi! E aí, alguém falou, a B500 agora ia dar 700 de cola. Aí ele falou assim, ó, tem umas multas e tal que eram 800 e a moto estava zeradinha, eu disse, não, beleza. Daí ele falou assim, ó, a chave quebrou, não dá para ver o tanto que eu te bato. Eu escolhi como desenhar a moto. O Bebeiro estava vendo a moto que parou, senhor. Dicou. Daí eu pensei em voltar, mas eu já tava longe, daí ele pegou e falou assim, eu peguei e agora foram os que viram aqui, foi essa hora aí que eu peguei a volta e parei, não pode ficar bem, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.